Dá uma olhada que coisa mais linda esses mini doces da loja Dedos de Mel do filme Harry Potter. Eu me aventurei a fazer essa maquete, vem comigo! Pra isso eu precisei começar pela parte de baixo, né, pela estrutura. Eu fiz com papelão EVA, encapei com papel contact preto e branco. Aí vai eu fazer a parte do gesso, né, a parte que fica ali em cima, ali, né, da parede, pra dar um efeito, assim, mais legal. Eu segui uma imagem de referência e deu super certo, super combinou. Pra isso eu precisei usar vários pedaços em EVA 4 milímetros. Com toda essa estrutura aí prontinha, foi só pintar tudinho com essa tinta meio verde água. Eu usei tinta acrílica. Aí eu pesquisei uma imagem que tem o nome mesmo, né, dos dedos de mel, né, os nomes dos doces, ali da loja dos doces. Colei tudinho ali e olha só que incrível que ficou. Aí, em seguida, lá vai eu para a parte da prateleira. Também fiz tudo em EVA. Depois que a prateleira estava prontinha, lá vai eu pegar as embalagens dos doces, né. Fiz uma a uma, bem pequenininha. Deu um certo trabalho, mas super valeu a pena. Aí eu tive que colocar um por um ali na prateleira. E olha só que efeito legal que ficou. Com a prateleira prontinha, lá vai eu pela segunda vez, segunda tentativa, confeccionando a escada da loja. Eu demorei um dia pra bular essa escada, mas eu tudo certo. Eu usei palitinhos de dente, EVA também, e fiz ali degrau por degrau. Claro que eu tive que pintar todinho ali com tinta acrílica na cor rosa. Eu usei EVA, claro, que é o caminho mais fácil ali e que ia dar certo. Eu colei duas camadas ali de EVA de um milímetro, depois coloquei ali a parte de cima também pra dar acabamento. Colei tudo com cola instantânea. E no final eu pintei tudinho ali com tinta rosa pra combinar ali com a escada. Afinal, a escada é todinha rosa. Eu coloquei mais ali um apoio na maquete porque eu percebi que a escada não ia caber. Mas não tem problema que eu resolvi isso aí com um EVA de quatro milímetros. Dei ali quatro camadas. Aí eu coloquei ali a escada e bora lá fazer uma estante ali de doces também, que são aqueles feijãozinhos mágicos. Eu usei algumas camadas em EVA, pintei tudo com tinta acrílica na cor branca. Também peguei uma tampinha ali de perfume transparente e coloquei algumas miçanguinhas coloridas. Pra representar os feijãozinhos. Colei tudo ali com cola. E olha só que bonitinho que ficou. Fala sério, não ficou fofo? Bom, agora é hora de acomodar a máquina de feijãozinhos de todos os sabores no seu lugar. Coloquei ele bem do ladinho da escada cor-de-rosa. Eu também queria fazer um balcão pra poder colocar mais alguns doces. Pra isso eu usei EVA na cor preta, mas é porque não tinha mesmo a cor que eu queria. Então eu pintei ali na cor verde água usando tinta acrílica. Coloquei acetatos pra representar o vidro e proteger nossos doces. Eu dei várias camadas em EVA, fiz vários detalhes e pintei tudinho ali com tinta acrílica. Eu também quis fazer um porta-balas, um porta-doces, usando um potinho de glitter e uma tampinha de pasta de dente. Com o balcão prontinho, eu só acomodei todas as caixinhas de doces, como um sapo de chocolate e muito mais. Ah, e eu também usei alguns pomponzinhos cor-de-rosas e coloquei num potinho de glitter. Parece tipo de um marshmallow, sabe? Eu gostei bastante do resultado. Com o balcão acomodado ali no seu lugar, bora lá fazer um caldeirãozinho pra colocar mais alguns doces. Pra isso eu usei uma bolinha de ping-pong. Retirei ali o excesso com a tesourinha, já coloquei ali um pouquinho de EVA, né, 4mm, dei uma lixada. E pintei tudo com tinta acrílica na cor preta, também dei uns retoques com tinta prata. Ah, coloquei uma bolinha de isopor e papel alumínio pra dar o enchimento. Aí foi só colocar alguns espetinhos de miçangas, pra representar como se fossem espetinhos de doces. Finalizei ali com mais um docinho e usei cola quente na cor vermelha. Sério, eu amei essa textura. Pena que já acabou, mas eu preciso comprar mais. Eu amei, olha só que legal que ficou. Coloquei ali como se fosse uma mesinha usando tampinhas e já acomodei na escada. O resultado ficou impressionante, eu tô apaixonado. E aí, você gostou? Me conta aí que eu quero saber.